O Azuris Pato Branco recebeu o Marcílio Dias de Itajaí Santa Catarina pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogo com um público de aproximadamente mil torcedores no estádio Os Pioneiros. A equipe catarinense de técnico novo e buscando a primeira vitória na competição. Já o Azuris buscando a vitória para ficar entre os quatro primeiros da tabela. O Azuris poupou a zaga titular pensando também no jogo da Copa do Brasil. O primeiro tempo foi morno. Pouca inspiração do Azuris e o Marcílio Dias. Mais posse de bola para os catarinenses, mas que pouco conseguiam criar. O primeiro tempo terminou em 0x0. Na volta do intervalo, o Azuris tentou algumas investidas. Os dois times pecaram nas finalizações. Até que o Ellison cavou essa falta aos 37 minutos. Na cobrança, o Ellison foi para a batida certeira e superou o goleiro Vitor Hugo. 1x0, Azuris. Na reta final, o Azuris teve a chance para fazer o segundo. Jamerson encontrou travessão. No rebote, Vieira e Jamerson não aproveitaram. Mesmo assim, com o apito final, a vitória foi do Azuris. O time chega ao quarto lugar com seis pontos. O Marcílio Dias segue com um ponto na tabela. O próximo jogo do Azuris será no sábado, fora de casa, contra os Juventus de Jaraguá do Sul.